Turma, olha isso aqui que interessante, essa pizza meia brócolis, meia calabresa, ó. E é uma pizza que tem muito mais calabresa, né? São 62% contra 30 e quantos? 35% 35,5, né? 35,55 Isso aqui é um gráfico, turma, de quantas operações eu ganhei, tá? No decorrer de... vou mostrar pra vocês, tá? Tá de fevereiro até hoje Ganhadoras e as perdedoras estão em vermelho, certo? Ganhadoras em verde e perdedoras em vermelho Tá, então, Fabrício, você não tá ganhando dinheiro? Na verdade, estamos ganhando nesse robô 12 mil reais, tá? Mesmo com mais operações perdedoras, né? E menos operações ganhadoras, tá? Isso aqui, turma, é um relatório que tá rodando desde aqui, ó Desde essa data aqui, ó 23 de janeiro, tá? Praticamente, então, o mês de fevereiro desse ano, tá? Ganhando 12 mil reais Tá bom, turma? Um pouco mais de 12 mil reais Agora deixa eu mostrar pra vocês o que é bem interessante é isso aqui, ó As operações, ó Vê comigo Como? Pode ter mais operações perdedoras, mas os ganhos são maiores, tá? Os ganhos são maiores, ó Loss pequeno, ganho maior Loss pequeno, ganho maior Certo? Aqui teve só esses dois loss aqui, um pouco maior Mas também, olha o tamanho do gain Tá? Olha o tamanho do gain Tá? Legal? Isso que eu quero mostrar pra vocês, turma Abra sua mente Pense fora da caixa E esquece aquele negócio de Ah, vou testar um mês pra ver se é bom Um robô Qualquer coisa Eu fico nele Toma cuidado Você pode entrar justamente nesse período aqui, ó Tá? Certo? Você pode entrar num período ruim Então, faça um planejamento Para ficar um ano Num robô Pra você colher, de fato Os bons resultados Legal?